Os estabelecimentos de saúde ficam obrigados a exibir de forma clara e de fácil acesso a tabela de preços dos serviços prestados aos usuários. Consultas, exames e cursos administrativos à vista do paciente. Tudo para ele não ser pego de surpresa. A relatora aprova o projeto, mas faz ressalva. Às vezes um paciente não coberto por plano de saúde chega numa emergência de hospital particular e precisa de um atendimento. E na primeira vista o médico pode calcular um determinado procedimento que custa um determinado valor. Mas no andamento desse atendimento pode evoluir essa previsão de gasto para um valor muito maior. Como o projeto aqui não é terminativo na casa e vai para a comissão de meio ambiente e defesa do consumidor, ali seja e mesmo nesta de apresentarem algumas emendas para aperfeiçoar o projeto. Outro projeto que não é terminativo na comissão de assuntos sociais é o que garante mais recursos para o saneamento básico. Como mexe em carga tributária, o projeto de lei também vai para a comissão de assuntos econômicos. Obras em água e esgoto com dinheiro que as empresas que prestam serviços de saneamento deixariam de pagar ao governo. Hoje o setor de saneamento, quer dizer, água e esgoto no Brasil, paga de tributos chamado piscofins, os dois combinados, dois bilhões de reais por ano. Ou seja, é dinheiro que sai da área de saneamento que não é investido em saneamento. Então o meu projeto estabelece a obrigatoriedade de investir esse dinheiro em saneamento, ali onde foi arrecadado. Mas que seja um acréscimo para os investimentos que já vinham sendo feitos. Você sabe que investimento em saneamento, de fato, é investimento em saúde. Então nós vamos poder ter dois bi a mais de investimentos em saneamento no Brasil, de maneira criteriosa, de maneira planejada. É uma coisa boa para todo mundo. É uma coisa boa para todo mundo.